Tide agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados Apresentação, Zé Bento, a nova sensação do momento Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada Simbora São Paulo, simbora Brasil, vem comigo Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento Alô, segurança, preste muita atenção Alô, segurança, vai ter briga no salão Alô, segurança, sei que há perigo sim Alô, segurança, fica de olho em mim Meu amor, está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra-quebra Mas se lhe beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo, se ponha no meu lugar O que estou querendo é conciliação Seu coração está pedindo pra voltar Alô, segurança, preste muita atenção Alô, segurança, vai ter briga no salão Alô, segurança, sei que há perigo sim Alô, segurança, fica de olho em mim Meu amor, está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra-quebra Mas se lhe beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo, se ponha no meu lugar O que estou querendo é conciliação E sei que seu coração está pedindo pra voltar Alô, segurança, preste muita atenção Alô, segurança, vai ter briga no salão Alô, segurança, sei que há perigo sim Alô, segurança, fica de olho em mim Alô, segurança, sei que há perigo sim Alô, segurança, fica de olho em mim Alô, segurança, perigo sim Alô, segurança, sei que há perigo sim Obrigado gente, olha, muito obrigado Boa noite minha galerinha que está ligadinho conosco Através do nosso, do nosso face Através do nosso site Pela TV Sinec para o Brasil e o mundo Não é isso? Começando mais um programa Deixa eu colocar aqui se não falar assim, Zé Bento, você de óculos falando com a gente, não fica legal mas quero agradecer a todos meus grandes amigos e internautas por mais uma programação mediante aqui as câmeras passará, Rafaela Lins hoje cantando um sucesso novo 5 reais, a música 5 reais e muito mais, viu e teremos a presença ainda de Rony Santos cantando, ele que canta e canta com seu estilo maravilhoso, presença maravilhosa de Eloy Alvarez que está aí mandando muito bem com as suas músicas maravilhosas cantando a banheira a música que o Zé Bento gravou também, a banheira aí do meu grande amigo Eloy Alvarez que está sendo um grande sucesso essa música também a pedido da galerinha que curte a minha programação pela Rádio CDK Music e lembrando que amanhã das 10h ao meio-dia, Zé Bento juntos e misturado pela Rádio CDK Music e estamos esperando também daqui a pouco também estamos aguardando a banda Maria Loura o melhor do forró dela que estiveram no programa Lucas Zé Lenká e vai estar hoje no meu programa vamos até o final do programa a gente aguarda aí a chegada deles, tá bom? bom, e hoje o programa está sendo um mega especial uma grande personalidade uma grande amiga daqui a pouco eu vou trazer ela aqui à frente para nós conversar um pouco estou falando de uma pessoa maravilhosa que me acompanha onde ela está acompanha a minha programação estou falando de Antônia Mendes uma pessoa maravilhosa e ela hoje veio prestigiar conhecer o Zé Bento pessoalmente gente eu estou muito feliz para você ver as coisas Deus manda as coisas na hora certa e Antônia Mendes hoje veio ela e o seu filhão Lúcio veio nos prestigiar assistir o nosso programa ao vivo isso é muito importante olha uma fã que eu carrego no coração onde ela olha não conhecia e ela se tornou-se fanzaça do Zé Bento então isso merece carinho respeito e dedicação para mim ela agora mora no meu coração com certeza já morava por assistir e hoje foi uma surpresa maravilhosa Deus molha e traz aquela chuva traz uma pessoa brilhantina Antônia Mendes obrigado pelo carinho tá bom? bom gente e a nossa programação prossegue agora a partir de agora o bicho vai pegar aqui porque tá na hora de nós ouvir música maravilhosa vem pra cá meu irmãozinho Edivaldo Barbosa canta pra nós Edivaldo Barbosa o tamanho do Nordeste hoje eu acordei pensando nela foi o sonho mais bonito que a gente se encontrava no horizonte do infinito e no quarto dos meus sonhos seu retrato na parede no balanço de uma rede e o vento a nos soprar era apenas um sonho eu sei mas era com ela você tem que entender que eu não vivo sem você só você pode saber que esse amor é pra valer já tentei me esconder me livrar dessa paixão não deixe a saudade machucar teu coração oh não oh não oh não Edivaldo Barbosa hoje eu acordei pensando nela foi o sonho mais bonito que a gente se encontrava no horizonte do infinito e no quarto dos meus sonhos e no quarto dos meus sonhos seu retrato na parede no balanço de uma rede e o vento a nos soprar era apenas um sonho eu sei mas era com ela você tem que entender que eu não vivo sem você só você pode saber que esse amor é pra valer já tentei me esconder me livrar dessa paixão não deixe a saudade machucar teu coração oh não oh não oh não eu quero agradecer ao meu produtor Paulo Henrique valeu PH é isso aí meu grande amigo Edivaldo Barbosa juntos e misturado você tem que entender que eu não vivo sem você só você pode saber que esse amor é pra valer já tentei me esconder me livrar dessa paixão não deixe a saudade machucar meu coração é isso aí vamos bater palma pra meu grande amigo Edivaldo Barbosa chegando mais sucesso Edivaldo Barbosa o Carlinho do Nordeste já rodei a noite inteira procurando uma maneira de poder te esquecer desse jeito eu não aguento Sua ausência dói demais coração não deixa em paz tá me sufocando desse jeito eu não aguento eu te quero do meu lado já estou desesperado tô ficando atrapalhado desse jeito eu não aguento essa casa é tão fria minha cama tão vazia te espero noite e dia desse jeito eu não aguento desse jeito eu não aguento desse jeito eu não aguento vai me matar tô com vontade do seu ver tô caindo de desejo tô querendo te amar Edivaldo Barbosa o Carlinho do Nordeste é sucesso, é sucesso é sucesso para o Brasil mundo Edivaldo Barbosa já rodei a noite inteira procurando uma maneira de poder te esquecer desse jeito eu não aguento Tua ausência dói demais coração não deixa em paz tá me sufocando desse jeito eu não aguento eu te quero do meu lado já estou desesperado tô ficando atrapalhado desse jeito eu não aguento esta casa é tão fria minha cama tão vazia te espero noite e dia desse jeito eu não aguento desse jeito eu não aguento saudade não dá sossego essa paixão tá complicada minha vida tá danada e a tristeza me dá medo desse jeito eu não aguento solidão vai me matar tô com vontade dos seus beijos tô caindo de desejo tô querendo te amar tô com vontade dos seus beijos tô caindo de desejo tô querendo te amar É isso aí vamos o Atevão Edivaldo Barbosa cara que maravilha beleza prazer recebê-lo mais uma vez ao meu programa fico muito feliz né quero agradecer esse carinho maravilhoso a você que nos prestigiu teve aqui no ano passado em 2016 e agora voltou com essa força toda em 2016 voltou pela segunda vez né cara é como eu falo apresentador e cantor viços e versos versos é isso e acaba sendo amigos e amigos eu acho que é mais prático falar assim não é mais fácil com certeza é amigos eu acho que o programa Juntos e Misturados quando a pessoa vem uma vez ele tem que voltar tem que voltar já fica com saudade da próxima vez mas eu fico feliz você que também fez uma apresentação bacana lá no programa Lucas de Alencar que vai ao sábado todos todos os sábados do meu dia às 13 horas e foi muito bom foi muito legal e tem que voltar sempre com certeza vou voltar lá de novo cara eu quero agradecer mais um vez o teu carinho e manda um alô para a galera que está ligada manda um alô para toda a galera que está nos assistindo muito obrigado pela pela presença de vocês que está aí no camarão muito obrigado e quero deixar meu telefone para contato com certeza operadora 11 9 81267794 repita operadora 11 9 81267794 edivaldo muito obrigado pela tua presença espero que volte sempre estou aguardando você na rádio CDK Music no bate-papo estou devendo mas eu vou lá sim sucesso mesmo obrigado pelo carinho valeu tchau isso aí vamos bate-papo edivaldo barbosa juntos e misturados aqui conosco pela TV Cinec agradecendo o carinho de todos daqui a pouquinho banda é o grande banda Maria Maria Loura né a Maria Loura né hoje daqui a pouquinho um forrozinho gostoso forrozinho pé de serra gostoso de curtir agradeço aí a toda banda que está ligadinha daqui a pouquinho viu já estão lá se arrumando para voltar daqui a pouquinho nós temos Rony Santos é meu cara teve lá na Bahia agora mega show lá para o lado da Bahia e já está programado para voltar em junho para a Bahia lá mais uns seis mas quem vai falar daqui a pouquinho é ele eu só gosto de adiantar eu acho que minha língua é coça balança demais solta muitas palavras né mas nós temos daqui a pouquinho Rony Santos temos ainda Rafaela Liz daqui a pouquinho cantando para vocês que ela está impecável está toda bom demais não é isso e hoje nada melhor do que a presença de Antônia Mendes e o seu filho Lúcio rodando o Brasil inteiro parou aqui na programação Juntos e Misturados o programa é Juntos e Misturados mesmo você viu como é que é que funciona Juntos e Misturados Antônia Mendes veio nos conhecer pessoalmente muito obrigado Antônia hoje o programa é dedicado a ela viu gente com certeza tá bom bom e agora nós vamos trazer o sucesso da Rádio Sereca Música ele também é um sucesso lá na Rádio Sereca Música a música está tocando até demais bom demais eu estou falando do meu irmãozinho e amigo que sempre passa está aqui pelas pelas ondas online da TV Sinec Eloy Alvarez canta pra nós simbora São Paulo simbora Brasil toda vez que eu chego em casa ela sempre me procura doida pra fazer amor quer me levar a loucura eu cansado do trabalho já um pouco somalento mas quando ela tira a roupa confesso eu não aguento é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira é aí que o bicho pega é aí que o bicho pega é amor a noite inteira é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira quando chega o outro dia é a mesma rotina ela com sua magia me leva pra piscina provoca o meu desejo e me faz um cafuné daí eu logo percebo eu já sei o que ela quer é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira é aí que o bicho pega é amor a noite inteira a gente faz amor até dentro da banheira é aí que o bicho pega Eloy Alvarez esse é sucesso é isso aí vamos até palma chegando mais sucesso para Eloy Eloy Alvarez sucesso é pra cá vai é pra balançar senhor mexe de lá que eu mexo de cá vamos ver que o bicho vai dar na dança do mexe mexe tudo pode acontecer se você mexer comigo também mexo com você mexe bem devagarinho pro meu fogo acender na dança do mexe mexe eu também quero mexer mexe de lá que eu mexo de cá vamos ver que o bicho vai dar mexe de lá que eu mexo de cá vamos ver que o bicho vai dar mexe de lá que eu mexo de cá vamos ver que o bicho vai dar mexe de lá que eu mexo de cá vamos ver que o bicho vai dar todo esse seu rebolado só desperta o meu destino Fico doido, alucinado, querendo te dar um beijo Fica dançado, mexe, mexe, quero mexer com você Mexe assim daquele jeito, só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar É sucesso, é sucesso Todo esse seu rebolado só desperta o meu desejo Fico doido, alucinado, querendo te dar um beijo Na dançado, mexe, mexe, quero mexer com você Mexe assim daquele jeito, só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que bicho vai dar Simão! 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 Brasil! É isso aí, vamos bater pão! Eloia Varins Vou te falar, você arrocha o nome É isso aí que tá frio, tá chovendo muito, tá muito frio Ah não, com certeza Quero agradecer o carinho da tua presença Mais uma vez Ao meu programa, você que nunca fala não Para o Zé Bento A gente vem com todo prazer Cada vez que a gente você convida É sempre um prazer Foi através de você que outras portas se abriram Foi através de você que outras portas se abriram Então eu sou muito grato a você sempre, eternamente Não cara, com certeza É sempre bom recebê-lo ao meu programa E quero agradecer o teu carinho A tua presença De estar hoje aqui Nós estamos sempre aí juntos e misturados Quero agradecer mais uma vez Obrigado a você Quer mandar um alô pra galera? Ah, eu quero mandar um alô A todos em internato Que tá curtindo aqui a sua programação Um bom fim de semana a todos Um ótimo domingo amanhã E quero dizer que essa música da banheira Já está tocando em alguns estados Paraíba, Minas Gerais Tem um pessoal lá que tá dando o maior apoio E no Ceará também Lógico que no Ceará tá na minha voz Eu levei bastante CD Distribuí lá no estado do Ceará Muita gente pegou o CD E a música tá tocando lá no Ceará Pois é Muito bem Eu quero mandar um abraço Um radialista Da cidade de Lavra Que tá dando todo o apoio aí A esse trabalho Maravilha, cara Mas é um prazer Sempre receber pessoas maravilhosas Guerreiras Que lutam aí com o seu trabalho maravilhoso E traz essa alegria Porque hoje em dia o programa de cantores Hoje tá muito difícil Então as pessoas não tá transmitindo uma alegria É só desgraça Se você vê na TV Quando você gira o botãozinho da tua TV Nem botão hoje não é mais Calma, a gente já tá voltando No controle Você aperta Tá lá Então aconteceu um acidente em tal lugar Quando você muda Então o acidente aconteceu E o pai mata filho Então hoje ficou difícil Então pela internet As pessoas encontram mais alegria De curtir essas músicas Com certeza, viu? Isso é bom Valeu, Eloy Com esse espaço Telefone pra contato É, 11 São Paulo 977-3410-37 Maravilha Obrigado Valeu Volte sempre, meu irmãozinho Tamo juntos e misturado É isso aí, Eloy Alvarez Trazendo alegria pra vocês Cada vez mais É, meu culpado O trem aqui É bem bom Bom Ah, você falou assim Zé Bento Eu queria gravar, cara Mas o negócio tá complicado Tá apertado Tá difícil E o pessoal tá cobrando uma nota Ah, calma É que vocês não falou com o Zé Bento Ou mesmo procurou A nossa querida Digital Gravações, viu? É, a Digital Gravações É uma das grandes Das grandes gravadoras Aí, onde o Zé Bento Recomenda, viu? E as músicas do Zé Bento Com certeza foi gravado Na Digital Gravações, viu? Lá é orçamento Sem compromisso Produção e gravação de CD Com qualidade digital, viu? Ainda faz arte de capa de CD Por ser cartões de visita E muito mais, viu? Então vocês entram lá em contato Fala com o telefone 011-949-6570-83 Ou 99873-0961 Vocês procuram o Beto, viu, gente? Beto ou Mineirinho Vocês falam com um deles dois E com certeza vocês vão ter um trabalho de primeira Ó, precinho essencial Precinho bom Que vai caber no seu bolso E além do mais É parcelado, viu, gente? Não tem aquele negócio Bum! Não, lá A gente, né? Eu faço comercial Propaganda Dessa grande Digital Gravações Porque eu tenho O carisma e o conhecimento Da direção Coisa de primeira Muito bom Então vão lá Entrem em contato Que vocês não vão se arrepender Tá certo? Gente, a voz tá ruim De sair Uh! Mas o culpado disso Foi o Eloy Alvarez Que botou o Zé Bento Pra dançar Mas é bom mesmo Que eu tô com um esquilinho a mais Tem que Tem que colocar em contato Bom Eu agora vou trazer essa menina Que é sucesso Eu conheci a mais essa menina Nas décadas A gente vai falar Fala assim Década de 80 Porque eu curti as músicas dela No programa Década de 90 Foi 90 por aí De 89, 90 No programa do Bolinha Onde ela fazia Um chozaço Cantava e encantava Maravilhosamente bem E continua ainda E tem uma estrela Que brilha em cima dessa menina Que ela continua sempre Cada vez mais jovem Mais linda Tem uma postura De bela e maravilhosa cantora Eu estou falando dela Rafaela Liz Canta pra nós Opa! Cinco reais Quem é essa aí? Será que eu posso entrar? Esse é o meu parto Essa é a minha calma Onde nós dois costumava se amar O que é isso? Nossa, eu não acredito Que teve coragem de fazer O que fez comigo Seu maldito Eu não quero explicação Eu já desconfiava da sua intenção Eu queria ver pra crer Te pegar no fraga Pra te esquecer O que é seu? Tá guardado Descarado Safado Sai daqui Se não Vou te bater Trazer uma mulher Pra minha cama Pra transar com você Se pensa que eu vou te dar Cinquenta reais Tá louco? Bebeu? É dinheiro demais Não sou do tipo que paga Pra ser traída Pega aí esses cinco reais Pra sair da minha frente E sumir da minha vida Pega aí esses cinco reais Pra sair da minha frente E sumir da minha vida Sucesso, sempre sucesso Rafaela Lins E cinco reais Quem é essa aí? Cadê a piranha? Será que eu posso entrar? Esse é o meu quarto Essa é a minha cama Onde nós dois costumava se amar O que é isso? Nossa, eu não acredito Que teve coragem de fazer O que fez comigo Ser o maldito Eu não quero explicação Eu já descopiava Da sua intenção Eu queria ver pra crer Te pegar no fraga Pra te esquecer O que é seu? Tá guardado Descarado Safado Sai daqui Se não Vou te bater Trazer uma mulher Pra minha cama Pra transar com você Se pensa que eu vou te dar Cinquenta reais Tá louco? Bebeu? É dinheiro demais Não sou do tipo que paga Pra ser traída Pega aí Esse cinco reais Pra sair da minha frente E sumir da minha vida Pega aí Esse cinco reais Pra sair da minha frente E sumir da minha vida Então pega aí É isso aí Minha querida amiga Rafaela Lins Chegando mais sucesso É pra nós Simbora Bora Sucesso Vou atrair você Bora atrair mulherada Bora atrair Ei É você Entra aí Só quero entender Por que fez isso comigo Ei Eu preciso saber Será que eu mereço Passar por tudo isso Passar por tudo isso Passar por tudo isso Coração Pra minha vida De solteira Eu vou voltar Agora Assumir O que vou te mostrar Como dói o cheiro Que eu vou te contar Com que da sua cara E você vai chorar Fiz papel de boba E fui traída Mas graças a Deus Saiu da minha vida Só vou te avisar Começa a sofrer Pra mim não vai voltar Eu vou trair você Ei É você Entra aí Só quero entender Por que fez isso Comigo Ei Eu preciso saber Será que eu mereço Passar por tudo isso E arrependi De ficar com você Foi perda de tempo Fiz bem te esquecer Fui louca Acreditei Investir nessa Paixão E sem saber Por que me deixou Do nada E sem perceber Que estava apaixonada Você levou O meu coração Pra minha vida De solteira Eu vou voltar Agora Assumir O que vou te mostrar Como dói o chifre Que eu vou te contar Coloquei da sua cara E você vai chorar Fiz papel de boba E fui traída Mas cansada Deus saiu da minha vida Só vou te avisar Começa a sofrer Pra mim não vai voltar Eu vou trair você Eu vou trair você Eu vou trair você Pra mim não vai voltar Eu vou trair você É isso aí Rafael Alis É sucesso Eu vou trair você Pra mim não vai voltar Eu vou trair você Eu vou trair você Eu vou trair você Pra mim não vai voltar Eu vou trair você É isso aí Vamos bater bom Vamos bater bom Obrigada Que maravilha Que maravilha Recebeu você No meu programa Obrigada Zé Bento Um beijo aí Pra todo o pessoal Que tá assistindo a gente Os internautas E pessoal da galera Lá do grupo Mega Brega Brasil Matinedo Brega Pessoal que assiste a gente Em Fortaleza Em Morrinhos E hoje nos Estados Unidos Tem várias pessoas Lá assistindo Tá ligadinho Hoje falaram Zé Bento Hoje nós não perdem A sua programação Porque falaram E falaram de você Falou Rafael Alis Amor de rapariga Amor de rapariga Compositora de amor de rapariga Pronto Amor de rapariga Não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Pois é Foi muito sucesso Essa música minha aí Estourou bastante né Pelo Brasil afora Graças a Deus E me colocou Na posição de Primeira compositora Do hino do brega Feminino do Brasil E o que estão fazendo Por aí no sertanejo É Essa imitação Do que a Rafaela Ali já fez lá atrás Xingando a rapariga Já teve rapariga Por aí também A rapariga é você Não sou eu E aquela coisa Toda a resposta Não mas aí você Aguarda aí com essa Cadê a nota de 5 reais Tá aqui Tá aqui Eu preciso Você falou que era só Assim que ia me dar Não queria dar os 50 Me dá os 5 Pra pegar o abusão Pra pegar o vagabundo E ir embora Tá bom demais Mas olha Que maravilha Essa música tua Vai estourar com certeza É Volta aí você Já tá tocando em Recife Graças a Deus A terra do brega né Tá tocando lá já Graças a Deus Já tá em primeiro lugar Nas paradas CD tá chegando Dia 27 Não chegou ainda E a música já tá bombando Tá no palco MP3 Tá em um monte de lugar Gente E quer me ver lá Vai no Face No Facebook Rafaela Liz Rafaela com dois L's Liz com Z Não é Lins É Liz Rafaela Liz Tá bom Vão lá E qualquer coisa Fala com o Zé Bento Pra shows Meu WhatsApp 96661738311 São Paulo Ô no meu viu 011981033281 Todos os cantores Que passam no meu programa Às vezes vocês não encontram ele Às vezes procuram Não encontram Procura o Zé Bento Que eu encontro eles Onde eles estiverem Eu vou escolher Pronto É eu vou buscar Agora uma novidade Que eu vou contar aqui Que ninguém tá sabendo Em março A Rafaela vai estar No boteco do Ratinho Mas eu vou avisar Todos vocês Pra todo mundo assistir Viu galera Pessoal da internet A Rafinha vai tá lá No boteco Do Ratinho Se Deus quiser Agora em março Assim que ele voltar de férias A gente vai ver qual é o dia E eu aviso vocês Vou cantar Sou a Menina Veneno Que é da época Do Bolinha Maravilha Que é a resposta Pro hit que eu fiz Que foi um sucesso Na época E ele vai homenagear O Bolinha Eu vou lá Com certeza E vou cantar Cinco reais E vou trair você Com certeza Que é a música de trabalho Maravilha Em março Eu aviso o dia certinho Quem tiver lá No meu face Vai saber Tá bom gente É isso aí Vamos bater pão Rafaela Obrigada 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 Sou seu fã Eu sou sua fã Rafaela É isso aí gente É o melhor na programação Juntos e misturados Daqui a pouquinho Forrozinho gostoso Dançante Daqui a pouquinho Maria Loura Botando pra quebrar Aqui com forrozinho Show de bola Viu Gente daqui agora Daqui a pouquinho Pra vocês Temos ainda Rony Santos Daqui a pouquinho também Bom mas agora Eu quero falar Do programa Todos os sábados Do meu dia Às 13 horas Programa Lucas De Alencar Viu Lembrando pra vocês Que a próxima gravação Será dia 3 de fevereiro Lá na rua Na rua Santa Clara Número 100 Bem ali no Brás Atrás do Templo Salomão Então ó Dia 3 Quem quiser participar Entre em contato Com o Zé Bento Programa Lucas De Alencar Botando pra quebrar Não é isso Bom e esse programa Hoje está sendo É Hoje homenageado Aí uma grande fã Né Que roda o Brasil Tá rodando o Brasil inteiro E hoje vem nos prestigiar Tô falando da Antônia Mendes Daqui a pouquinho Vou mostrar ela pra vocês Né Antônia Mendes Que aí Ó gente Foi impressionante Hoje eu cheguei nos estúdios Aqui Quando eu cheguei no camarim Tava ela lá Não aliás Ela foi Eu fui chegando Já tô mentindo né Eu fui chegando Quando eu fui chegando Ela passou É Me conhece não Antônia Mendes Uma pessoa maravilhosa Grande presença Né Daqui a pouquinho pra vocês Bom Eu vou trazer esse cara Que é um sucesso Na Rádio CDK Music Também todos Segunda Quartas e sexta-feira As terças E quinta E domingo É o Zé Bento Com o programa Juntos e Misturado Né Lá na Rádio CDK Music E amanhã Eu estarei na Rádio CDK Music Das 10h ao meio-dia Programação Juntos e Misturado Aos cantores que queiram participar Do meu programa É só entrar em contato comigo Ir lá na rádio Dar uma entrevista Falar do seu trabalho É maravilhoso A gente tá sempre ó Juntos e Misturado Tá certo? Mas eu vou trazer esse cara Que é uma fera Tava na Bahia Fez um show Veio pra São Paulo Já tá com a agenda lotada Lá no mês de junho Retornando pra Bahia Vem pra cá Rony Santos Canta pra nós Comprei um carro velho De segunda mão Rebaixado, turbinado Mais veloz que avião Ficou sem bateria E não pega na partida O jeito que tem agora É empurrar na descida Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Banco de couro Também tá licenciado Vou ter quatro Pinião novo E troquei o escapamento Os para-choques Todos personalizados Meu amigo Esse carro Tá lindão demais por dentro O problema É na hora de ligar Mesmo assim Quero deixar Porque não tá no seguro Fica na rua E lá não pode levar Ou tu não posso comprar Eu só tô andando duro Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Eu empurro na descida Eu empurro na descida O jeito que tem agora É empurrar na descida Comprei um carro velho de segunda mão Rebaixado, turbinado, mais veloz que avião Ficou sem bateria e não pega na partida O jeito que tem agora É empurrar na descida Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Banco de couro Também tá licenciado Vou ter quatro Pinião novo E troquei o escapamento Os para-choques Todos personalizados Meu amigo Esse carro Tá lindão demais por dentro O problema É na hora de ligar Mesmo assim Quero deixar Porque não tá no seguro Fica na rua E lá não pode levar Ou tu não posso comprar Eu só tô andando duro Eu empurro na descida Eu empurro na descida Todo dia de manhã Eu empurro na descida Eu empurro na descida Rony Santos É isso aí, vamos até palma Rony Santos, chegando a mais sucesso Simbora São Paulo, simbora Brasil Juntos e Missionário Você se enganou ou tenta me esquecer Trocou meu amor por um simples prazer Agora quer voltar, mas eu tô numa rua Parquei, me caminhei por ando pedindo perdão Eu não tô nem aí pra sua solidão Tô vivendo bem, amando outra pessoa Vai, segue seu caminho, encontre um novo amor O fim da nossa história, você quem causou Quando eu te amava tanto, você disse adeus Mas, quem sabe dessa vez aprendi a lição Dessa vez dá valor a quem te dá a mão Porque comigo vejo o que aconteceu Você pisou na bola, agora me perdeu Você pode chorar, pode acreditar meu nome por aí Só que dessa vez não vou poder te ouvir O cara que te amou deixou de ser brinquedo Você vai me ligar, o meu telefone vai tá bloqueado Vai ficar pensando o que disse ou errado Depois vai perceber que já não tem mais jeito E não vem outro jeito Vai, segue seu caminho, encontre um novo amor O fim da nossa história, você quem causou Quando eu te amava tanto, você disse adeus Mas, quem sabe dessa vez aprendi a lição Dessa vez dá valor a quem te dá a mão Porque comigo vejo o que aconteceu Você pisou na bola, agora me perdeu Você pode chorar, você pode acreditar meu nome por aí Só que dessa vez não vou poder te ouvir O cara que te amou deixou de ser brinquedo Você vai me ligar, o meu telefone vai tá bloqueado Vai ficar pensando o que disse ou errado Depois vai perceber que já não tem mais jeito E não tem outro jeito É sucesso, é sucesso É isso aí, vamos bater palmas Rony Santos Cara, que prazer receber o meu programa É um prazer meu, Zé Bento Pela segunda vez, né Cara, é sempre bom, né Demais E você que tá aí mandando bem Teve na Bahia, agora fazendo um barulho lá na Bahia Homem, não me conte Passei 17 dias na Bahia Fui passar férias E lá encontrei a galera Posso abusar de você um pouquinho aqui Do seu horário? Pode mandar Mandar um alô especial pra galera lá Cheguei, né Uns amigos meus das antigas Que são músicos lá E não saíram de lá, né Inclusive o bonde do Betinho Do meu amigo Beto e a Sueli Tava com três shows marcados Eles junto com o Boyz do Arrocha, né Que são os meninos da região É um show Se for um show sem muito recurso técnico Sem iluminação Sem muito som Só na poeira e no conhaco, sabe Mas foi show demais, cara A galera assim Que me acompanhou E quando eu comecei Tava tudo presente Então foi maravilhoso Era show de meia-noite De sete da manhã, cara Graças a Deus E já tá programado pra voltar lá de novo É, então Tem a previsão Tá quase cem Noventa por cento de certeza Que volto em junho, né Pra uns seis shows Na região lá Maravilha Piripá, né Mandar um alô Pra meu amigo Lecão, né Alexandre Carvalho Que é meu amigo Foi eleito vereador E tá dando apoio pra gente lá E também o meu cunhado, né Guri Lá no Ipiripá, né Que tá divulgando meu trabalho lá E com certeza vai ter mais shows Maravilha E Você é o cara Falar de vocês Falar juntos e misturados Chovendo molhado Todo mundo que a gente já conhece Mais Rádio CDK Music, né Tamo colado lá Somos parceiros, né De rádio De rádio Grande abraço Ao grande diretor Fábio Mendes Aí um dos grandes diretor Da rádio CDK Music O diretor geral Fábio Mendes Aquele abraço Obrigado aí Por nos acolher muito bem A ele E acolhe os cantores Que marcam presença lá também O Fábio é um ser humano É um amigo espetacular E eu tô te intimando agora Você mandar um alô Pra minha irmã Thel Minha sobrinha Isadora Lá em Cândido Salles Na Bahia Thelma Isadora Thelma Isadora Um beijo aí pra você Muito obrigado aí Pelo carinho Pela companhia Olha Grande irmão Personalidade bacana Esse aqui Graças a Deus É que como eu falei Deus coloca sempre pessoas Boas no caminho da gente Hoje o Zé Bento Agradece muito a Deus Porque é muita amizade bacana Que eu comecei a encontrar E que eu espero que 2017 Seja melhor E é isso aí Que nem Os cantores que vêm No meu programa Rony Eu sempre falo Que a gente tem que ser cantor Não basta ser cantor E apresentador Eu acho que isso fica muito Muito desgasto Eu acho que é melhor falar Amigos e amigos Que fica mais bacana Não é isso? Realmente assim O pessoal que tá aqui Nos bastidores Tá vendo aí Sabe né São músicos Sabe que divulgação Divulgar um trabalho Hoje é muito difícil E você é É uma porta Que digamos assim É o começo de tudo É o elo E como o Lucas de Alencar Já é um Já tá um patamar mais acima Já tá uma TV aberta E mandar um abraço pra ele Com muita responsabilidade Muita responsabilidade Lucas de Alencar Então assim a gente sabe E você tem esse Além de um grande apresentador É um grande amigo E dá essa oportunidade Pra todos Virem aqui A pronunciar seu trabalho E também levando pro Lucas Quem queira Com certeza Você tá fazendo esse elo Quem sabe um dia Chega lá no Rato No Faustão Chega sim Chega sim Porque a gente vai Vai se entrosando E as fontes Cada vez vai ficando Mais longas Mais distantes Chegando assim No certo sentido Distante A gente vai alcançando As distâncias Então hoje Tá muito fácil Quem quiser participar De alguns programas Tem sim Eu tenho o telefone De pessoas que faz Com que você chegue Mais perto Chegue no SBT Chegue na Record Então é muito fácil Então é isso que eu tô falando Que vira um ciclo de amizade Fica bacana Então às vezes As pessoas me procuram Dizem Bento Mas eu queria saber Então Eu falei Gente Eu indico a pessoa Pra outra pessoa Agora o caso é com ela Mas às vezes as pessoas Entram em contato com ela Fala Zé Bento Eu falei com ela Mas aí eu quero saber Como é que vai ser Quando é que eu falei O meu contato com essa pessoa É só indicar o telefone dela Eu não tenho parceria Agora Quer participar do programa do Lucas Que eu tenho mais conexão Eu coloco É fácil Mas no SBT Record Eu tenho sim Telefone Tem os contatos Da pessoa que pode Te colocar lá dentro Então é mais prático Dessa forma É Mas o programa do Lucas Já é uma coisa assim Extraordinário Participei Foi muito bom E já vai pra TV aberta São dois canais São dois canais São três canais Aliás E tem mais um site Que é ao vivo também Mas o que se leva Dessa vida As amizades que a gente tem Verdadeiras Com certeza Quem quiser contratar Rony Santos É contratar Pra ajudar Pra ajudar a pagar Advogado Porque as pensões Já estão atrasadas Eu tenho que comprar Mas não Pode ligar no 11 São Paulo 94664 1399 Ou no Procura Procura O Rony Santos Ou Zé Bento E manda seu material Pra gente E faz um trabalho Legal lá E vai conhecer a rádio Também Tomar um café Com a gente Que é muito bom E não custa nada A custa da gente Com certeza Valeu Rony Obrigado Obrigado Tchau Brasil Pois é gente Eu lembrando pra vocês Que as vezes as pessoas Falam assim Eu toco numa rádio Tem muita gente Que cobra uns valores Absurdos Eu realmente Eu faço Ajudar as pessoas Eu acho que A conexão entre ajudar As pessoas É muito mais fácil É melhor do que Você querer explorar Não precisa explorar Ninguém não Eu acho que a gente Tem que ser Assim Cautoloso E fazer as coisas Corretas Deixa eu falar aqui Agora com uma pessoa Maravilhosa Que veio prestigiar O meu programa Minha grande amiga Antônia Mendes Boa noite Antônia Tudo bem? E isso minha querida Boa noite Tá ligado? Tá ligado Pronto Boa noite Que prazer recebê-la No meu programa Você que é uma grande fã Que traz essa alegria Só tenho que te Parabenizar E agradecer ao Papai do Céu Pra hoje Ter a tua presença Aqui no meu programa É bom demais Eu estou Contente Gente Olha Eu estou falando com ela Aqui Essa maravilha Ela roda o Brasil Inteiro Junto com seu filho Lúcio É caminhoneira Caminhoneira Roda o Brasil Um dia ela estava Assistindo meu programa Em Recife Daqui a pouco Ela falou Zé Bento Eu estou aqui Em Santa Catarina Não é isso? Estava bem longe E eu fico Mas como assim? Aí ela tira foto Em frente O caminhãozão Com a caminhoneira Né gente? Que prazer Eu fico feliz Sabia? Eu também Fico feliz Você é uma pessoa maravilhosa E você? Demais A gente se encanta Cada vez mais E agradeço Esse carinho de você Agradeço ao Lúcio Por trazer a mamãe Aqui no nosso programa Né? E foi uma surpresa Maravilhosa Receber Aqui a equipe Da TV Cinec Sempre nos prestigia Com essa Com essas alegrias Né? E dar esse espaço Pra que a gente Possa falar um pouco E apresentar Os nossos grandes fãs Essa daqui Gente É fã Do Zé Bento mesmo Isso não Não é brincadeira Ela passa Essa alegria Né isso? É verdade Gosta mesmo do Zé Bento Adoro Amo ele Tá vendo? Que mascote Talvez é Tá não Ela tá ligada em casa Mas sabe que é O carinho do fã Né? E o cantor O apresentador O locutor Sempre tem isso A gente carrega em mente Em primeiro Tem muitos cantores Que não sabem valorizar Um verdadeiro fã Né? Acha que só mediante As câmeras Ou mesmo nos lugares Sabe apresentar Não Eu pra mim Eu acho que o Que o cara Que valoriza A sua A sua fã Ou fã Em qualquer lugar Ele recebe bem E dá um carisma Respeitador E isso pra mim É muito importante Porque sem você O Zé Bento Não ia pra frente não Sabia? Se eu morrer hoje Eu morro feliz Oh Deus Mas não vai morrer não Porque a felicidade Vai continuar sempre E quero você Mais e mais vezes Aqui no meu programa Tá bom? Eu vim aqui Muitas vezes Se Deus quiser E assim ele nos permite E quer né? E como é que é Rodar o Brasil inteiro? Ah é uma maravilha Visitar a cidade Dos gaúchos lá Viu lá Conheço tudo Conheço o Brasil Conheço O filhão diz Vamos lá filho Ah ele adora Que eu viaje com ele Mas sabe porque Que ele leva você? É que ele gosta Da comida da mamãe Que comida? Não faz não? Você nem em casa Não faz comida Eu vou fazer comida Ah então é a companhia Da mamãe É um restaurante Meu filho Que chique É bom né? Eu vou fazer comida Em caminhão Eu pensei que você fazia Aquelas comidas tropeiras Não faço nada Não quero passear Não sei nem O que é cozinhar Oh Deus Que maravilha Gente É encantador A gente receber A gente ver o carisma A atenção que ela tem É impressionante Eu falo assim Porque o Lúcio Falou pra mim Zé Bento Ela escuta teu programa Em qualquer lugar Quando não pega o programa Ela fica chateada Não é isso? É verdade Porque lá no sul Tem lugar que não pega Aí eu fico doente Pois é Isso aí Tá tudo certo Andréia Tá não? Ave Maria É uma pessoa Encantadora Mas eu só quero agradecer A você Antônia Mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho E eu já fui convidado Pra comer um churrasco Lá na casa Da minha querida amiga Antônia Se promete Não vai Ah eu vou Eu vou Se Deus quiser É só preparar Que a gente vai A hora que quiser Olha que maravilha Olha aí Lúcio Se quiser ir domingo que vem Pode ir lá Que tal O churrasco tá lá Então mas aí Aqui eu convido a você Pra ir Dia 5 Lá no P.O. Em Santo André Espero que o Lúcio Leve você lá Vai ser um mega show Lá com vários cantores Vários representantes Da música popular brasileira Especialmente As músicas sertanejas E eu fui convidado A estar participando Desse mega evento Agradeço aqui A Cissa Flores Que tem um Uma apresentação Muito bacana Cissa um beijo Pra você Muito obrigado Então convido a todos Lá dia 5 de fevereiro Lá no P.O. Em Santo André Viu Na rua Jerusalém Número 100 Lá no Jardim Oratório Viu gente Vamos lá Marcar presença Trazer alegria Lá Entrada franca Pra todo mundo lá Muito bom Viu É bom demais Receber todo mundo lá Com certeza Aí você Manda um beijo Para o cegonheiro Ah Todo cegonheiro Um beijo aqui Da sua cegonha Um grande abraço A todos os cegonheiros A todos os caminhoneiros Do nosso Brasil Porque sem eles A gente não Não ia pra frente Se o Brasil Se os caminhoneiros Desserem assim Paramos O Brasil para Não é verdade? É verdade Você que é uma grande caminhoneira Sabe que se disser Parou já era É verdade Se parar Vou te falar Se o carro que leva fruta Se parar As frutas A frutas Já era Não é isso? Se não leva carro Ninguém anda também Ninguém anda É verdade Aí andar a pé Ninguém quer Olha antigamente O pessoal pegava o jeguinho Montava no jumentinho E saia Pronto Hoje ninguém quer mais Nisso Você anda pelas estradas Nem jumento tem mais É verdade É verdade Você não encontra Antônia Obrigado pelo teu carinho Obrigado pela tua presença Obrigado Que Deus te ilumine sempre Tá bom? Você também Obrigado querida Beijo pra você Obrigado É isso aí gente É isso aí A coisa bacana É a gente ser Tem que ser assim Receber as pessoas Com carisma Com dedicação Porque tudo vale a pena Quando a gente Traz em si O coração E o carinho de todos Bom E agora Já estão lá na frente Não é isso André? Só Essa galera gente Que eu vi cantando Lá no programa do Lucas De Alecá Eu falei Gente se vocês Não for no meu programa Vou ficar bravo E eu falei Com a produção Dessa banda maravilhosa A minha querida amiga Denise Né? Somos amigos De Face De Whatsapp E a gente conversou Eu falei Eu queria vocês No meu programa Eles iam No programa anterior Mas Falou Zé Bento Não dá Só dá no próximo programa E não é que eles vieram E vão fazer bonito Porque os caras Tem aquele forrozinho Gostou? Tirinho Bom demais Eu lembro Quando eu Festa de casamento Nascei muito Eu estou falando Da banda Forró É Loura Maria Loura Gente Calma Maria Loura Cantando Cantando pra vocês Simbora São Paulo Simbora Brasil Solta o som DJ Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Só não vale depois Fica correndo atrás de mim Só não vale depois Fica correndo atrás Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Só não vale depois Fica correndo atrás de mim Só não vale depois Fica correndo atrás de mim Eu sou um maluco De cabelo comprido Tatuado e alça nos pés Tenho uma motocicleta Vivo na estrada Apareço uma vez por mês Mas sua boca Ainda quero beijar Mas sua boca Ainda quero Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Só não vale depois Fica correndo atrás de mim Só não vale depois Fica correndo atrás É do incenso É do incenso Eu sou um maluco De cabelo comprido Tatuado e alça nos pés Tenho uma motocicleta Vivo na estrada Apareço uma vez por mês Mas sua boca Ainda quero beijar Mas sua boca Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Eu vou pedir bis Eu vou pedir bis Do beijo que tu me deu Só não vale depois Fica correndo atrás de mim Só não vale depois Fica correndo atrás É isso aí Vamos lançar Menina linda Quero te ver dançando Quero te ver rebolando Pra chamar minha atenção Sua presença é muito importante Pensei em você Tô distante Você ganhou meu coração De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você No outro dia Tu me liga ou eu te ligo Quero ser mais que um amigo Quero viver com você Eu tô maluco Viajando em pensamento Tô pensando em casamento Você é meu bem querer De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você Sucesso, sucesso Com razão Canta Maria Loeira Arrochando nós Juntos e misturados Menina linda Quero te ver dançando Quero te ver rebolando Pra chamar minha atenção Sua presença é muito importante Porque sem você tô distante Cê ganhou meu coração De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você No outro dia No outro dia Tu me liga ou eu te ligo Quero ser mais que um amigo Quero viver com você Eu tô maluco Viajando em pensamento Tô pensando em casamento Você é meu bem querer De manhã De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você De manhã Quero beijar a sua boca de maçã E ao anoitecer Menina linda Eu vou namorar você Eu vou namorar você Eu vou namorar você É isso aí Vamos até a próxima Obrigado Valeu Eita lascarando Forrozão Daí você é banda Forró Maria Loura Não é isso? Exatamente Maria Loura Zé Bento Prazerzão Estar aqui com você Dividindo essa alegria Maravilhosa É um prazer muito grande Prazer todo meu E apresenta Agora essa banda maravilhosa Pra nós Essa galerinha Que estiveram lá no programa Do Lucas Zé Alecá E não poderia deixar De passar aqui também No meu programa Vamos aqui Aqui nós temos o Ralf Ralf Denise 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 André Castor André Castor Zumbi Zumbi É O trem aqui é doido Vocês viram aqui Isso é só um make office Só um comecinho Comecinho O bom mesmo É lá O show deles O show dessa galera Mas vocês mandaram O vídeo Assistiu o vídeo É muito bom Então vocês Querem ver O show dessa galerinha Vai lá Daí eles vão passar aqui Onde é que vão estar Fazendo o show esses dias Não é isso? Sim Exatamente Dia 29 A gente está na Norte Bir Na zona norte Aqui de São Paulo E assim Fazemos shows Em praticamente Todos os lugares E aí Teremos que dividir Essa alegria Com todos Que isso é o ideal Com certeza Cara eu fico feliz De receber vocês Todos aqui A Denise A gente bateu um papo Pelo zap Trazer vocês aqui Não foi tão fácil Porque Ó tem um fulano Que está viajando O vocalista está viajando A galerinha está tal Mas A gente sabe Que tudo dá certo Na hora certa E no momento certo E hoje receber vocês aqui Denise agradeço a você Por trazer Essa banda maravilhosa Porque Eu posso dizer assim Através dela A banda está aqui Lógico que conversasse Qualquer Veriam Mas a Denise Eu acho que Parece que Toma frente Do carro-chefe Não é isso? É mulher Tem que colocar Ordem aqui Nos meninos Está no comando Mulher é sempre No comando Por isso que eu obedeço Tem que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Pois é Mas você vê Como é que é Prazer enorme Está aqui Viu Prazer enorme Eu que agradeço O carinho A gente vê que Vocês Não só tocam Gente eu estou de costas Desculpa aí Mas é que faz parte Eles podem ficar de frente Porque assim Eu acho que vocês tocam Canto Faz esse show Maravilhoso E a simpatia Que vocês carregam em si Que é o principal Exatamente Temos que dividir a alegria Com a galera Com todo mundo A gente tem que ter A obrigação de ser alegre Mostrar que a gente Não só canta Não mostra que a gente Não só toca E que sim A gente tem que carregar Esse brilho Porque assim Quando vocês estão Num show Que as vezes tem Banda que vai fazer show E o pessoal fala Ah não A banda lá é muito ruim Mas não é que a banda é ruim É o recebimento da banda As vezes A galera que toca na banda Como é que eu poderia dizer Que faz parte da banda Tem aquela calhão Você ri pra ele Então Eu acho que não é bem assim E vocês não Vocês trazem a simpatia Toca A Denise Nesse triângulo aqui Só E ele aqui Só no O zumbi aqui É só E vai E ele aqui Rasta a sua fona Só a sua fona Já dá uma risada E ele manda bem E esse aqui Meu A tua apresentação Mediante as camas A tua apresentação A frente Deixa as pessoas encantadas Pelo jeito de você cantar Pelo gingado Que bom Isso é ótimo Isso é muito bom Além disso Forrozeiro Nordestino Sergipano Inclusive estava de férias Estava em Sergipe E curti bastante Lógico E assim O lance de dançar E cantar E tocar Isso é essencial Então você tem que estar Fazendo tudo isso Acontecer E ao mesmo tempo Expandir Para as pessoas Que estão Te assistindo Ou dançando Te curtindo Isso é ideal É porque As pessoas Eu estou falando assim Porque as pessoas Que assistiram vocês No programa do Lucas Aí falam Zabento Por que você não leva Essa banda No teu programa Então assim A gente vê Que o cativo Das pessoas Busca E simplesmente Pela simpatia Porque As vezes É que eu não falei Tem cantoras Que só querem Mostrar a música E acabou Mas não Você vê O estilo Que nem eu falo Hoje Passou por aqui A Rafaela Lins Ela traz Essas músicas Esse jeito dela O carismo dela Há quantos Há quantos anos Ela vem mostrando Esse trabalho E as pessoas Não enjoam De ver o trabalho dela Porque ela tem Uma simpatia Mediante com os fãs Muito carisma E vocês hoje Estão mostrando E vocês hoje Mostram esse carinho Essa simpatia Eu vou te falar Eu gostei até demais Eu quero vocês De volta Ao meu programa Assim que vocês puderem Porque eu sei Que vocês fazem show Não é fácil Gente Se eu vim A um programa de TV Que nós estamos Ao vivo Para o Brasil E o mundo Aí com essa programação E ter vocês aqui Que eu vi Pelo que eu vi Vocês tocando Ainda querem assistir Ao vivo O show Com certeza Você está convidado Inclusive dia 29 Convidado especial Sem dúvida Maravilha Olha só gente Eu quero Porque lembra Uma coisa gostosa Não é um forrozinho gostoso Pé de ser Traz Porque esses forrozinhos Eu curtia muito Quando era na década De 70 80 Não posso falar muito não Porque a minha idade Pode esticar demais Mas Eu lembro Que esses forrozinhos Que a gente usava Naqueles terreiros Em casamento Sabe Fazia aquela O poeirão levantou Joga Acordei Exatamente Quero ver o poeirão Levantar Exatamente E tem essas músicas Que vocês cantam Só cantam esse estilo Só esse ritmo Que vocês trazem Ou vocês cantam Outras músicas Ou é só isso mesmo É assim A gente toca realmente O forró Quase pé de serra Porque na verdade A definição do forró Pé de serra É só triângulo Sanfone e zabumba Certo Aí o pessoal Acabou dividindo Para forró universitário Que seria Sei lá Um triângulo Por exemplo Uma percussão Uma guitarra Um contrabaixo Aí vira O pessoal considera Forró universitário E aí tem outras opções De forró Então assim É como Por exemplo Rock Tem um rock Tem um heavy metal E assim por diante Então a gente na verdade Toca um pouco De repente Um Por exemplo Um Timaya Da vida Sabe De repente No meio do forró Você fazia aquele shot Mais regado Tipo um reggae Por exemplo Mas na verdade É sempre É mais próximo Do que a gente toca Que realmente É sempre dançante Isso é o normal Forró mesmo Tá certo E quem quiser Contratar A banda Maria Loura É simples É só Por exemplo Através do telefone 11 9 6374 3625 Falar com Aguinaldo Ou até mesmo Falar com você Sem dúvida Você vai indicar Pode ligar Exatamente Para o Zé Bento Sem problema Com certeza E você pode encontrar A gente Tanto no Youtube Por exemplo No Facebook Maria Loira Instagram também Tem a Maria Loira Tem Aguinaldo Fontes Tem Denise Que está aqui Tem o Castor Então assim Procura a gente Que a gente vai estar Fazendo o máximo Para estar fazendo essa festa Para você Para vocês Para todas as pessoas Tenho mais que agradecer Aqui Maravilha E mais uma pergunta Por que Maria Loira Eu falo assim Por que a banda Maria Loira Eles quiseram fazer Uma homenagem A única mulher Da banda Aí eles decidiram Me homenagear Gente Que maravilha É bom assim Porque o pessoal Fica querendo saber Exatamente Que até me perguntaram Mas por que Maria Loira Eu falei É porque tem uma Loira No meio Não é não Aí falaram Não mas Aí eu fiquei em dúvida Que o nome dela é Denise Mas eu falei Jô Mas ficou perfeito Parabéns Tem pessoas confundindo Que eu sou a Maria Loira Mas eu acho que não é Eu acho que não é Não dá Não dá Com certeza Mas eu quero agradecer Mais uma vez A vocês Por estar hoje Nos prestigiando Participando do meu programa Toda a equipe Sempre que quiser Sempre que quiser Agradeço de coração Felicidades para você Sempre que esse programa Seja cada dia melhor E além disso Você me fez o convite Para estar vindo aqui Para a banda Maria Loira Agora eu quero Que você me convite Para que eu vá No seu programa de rádio Que na verdade eu não conheço Aqui é ao vivo Olha É o dia que vocês quiserem Dia não Porque senão Eu vou misturar tudo Terça Quinta Terça e quinta Das 20h às 22h E aos domingos Das 10h É o meu dia O dia que vocês quiserem É só falar comigo Só dizer assim Zé Bento Eu quero ir Se vocês quiserem acertar Até agora Eu não arrasto Curso do seu show Hoje sou seu fã A gente somos amigos No Whatsapp Na verdade no Facebook Desculpa Mas assim A gente mantém o contato Sempre Isso é essencial Pessoas especiais Tem que estar Sempre mantendo o contato Com pessoas especiais E você inclusive Está fazendo uma coisa Que é um programa Mostrando Na verdade Tanto as bandas Quanto amigos Por exemplo Temos a amiga ali Que veio nos prestigiar Prestigiar você Por exemplo Então está de parabéns Isso é essencial Que Deus ilumine Esse caminho Seu, nosso De todos nós Amém Nós todos E aqui está aberto O convite a vocês A participar do meu programa Na rádio Vamos lá Vamos fazer bagunça lá É gostoso Você chega lá Vai fazer uma bagunça Lá e conversa E bate volta Está certo? Perfeito Vamos marcar certinho Ótimo Obrigado Valeu gente Obrigado aí Obrigado pelo carinho De vocês Está bom? É isso aí Vamos bater palma aí Gente Agradeço a todos vocês Estamos chegando Ao final do nosso programa Agradeço de coração Passou por aqui Edivaldo Barbosa Eloy Alvarez Rony Santos Cantou demais E agradeço também O carinho maravilhoso Da que veio Nos prestigiar Antônia Mendes Muito obrigado Rafaela Lins Veio hoje Mostrou seu trabalho Maravilhoso E a banda aí Maria Loura Que trouxe esse carisma E atenção para todos nós Gente Chegamos ao final De mais um programa Próximo sábado Estarei de volta A partir das 19 horas Com várias atrações Vão? Agradeço a todos vocês Beijo no coração Com Deus eu cheguei Com vocês eu fiquei Com Deus estou indo E com Deus eu deixo todos vocês Vamos cantar? Agradeço a todos vocês Sou bonito Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá o cruz em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho Lindo e sexual Menino se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu subo no palco Eu boto pra quebrar Eu mexo e remexo Pra lá e pra cá A galera feminina Não para de me olhar Eu faço chão tremer Eu faço mulher A galera feminina Não para de me olhar Eu faço chão tremer Eu faço mulher A galera feminina Olha eu aqui Dá o cruz em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá o cruz em mim Sou bonito Sou gostoso Eu já nasci assim Gente, tchau, tchau Até o próximo sábado Se assim, nos beijos Tchau